Acabamos de subir no topo da torre Eiffel, olha aqui, tem uma aqui em cima, tudo isso aqui é Paris. Aquele iluminado lá no fundo é o Arco do Triunfo, ali é o Panteão, aqui reta dá para o Museu do Louvre, não dá para ver onde aquele está agora. E aqui é o topo da torre, olha onde a gente está. Está escurecendo, deve ser agora uma sete da noite. Oi. Oi. Quer subir? Vamos na próxima. Ai, que lindo. O que é aqui? Eu vi o Sena. Não, eu sei, mas esse aqui é do meio. Lá na frente é a trocadeira. O que é a trocadeira? Algum negócio. Está chovendo, pessoal. Está chovendo. A bateria do meu celular está acabando. Ah, está muito chuva, está muito frio. Nossa, está apertando mais ainda. Tchau, gente. Eu não consigo mais gravar. Eu não consigo mais gravar.